São Vermentes é o presidente de Portugal, estou cá, em Timor. Tenho lido, mas eu vi o filme da Fátima, tanta gente ali, sempre significa muito Fátima também. A Fátima é a Fátima. 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 E a Fátima é a Fátima. 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 A Fátima é a Fátima é a Fátima. A Fátima é a Fátima é a Fátima. Significa muito para que não comecei Eu acho que fiquei enriquecendo Também gostei muito de usar a nossa cigana